Somente a propriedade privada pode salvar a Amazônia. Autor, arroba Gaudinus, com V no lugar do U. Esta narração é patrocinada pela camisetaria Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas e outros itens libertários com grandes nomes da liberdade. Mises, Ayn Rand, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimentanocafé.com.br Muitos têm pedido e suplicado que o Estado proíba a exploração e o desmatamento da Amazônia. Com ares de heroísmo, amor pela terra, eles até choram pela Amazônia. Só que não sabem eles que o Estado já proíbe isso desde 1981, pela Lei nº 6902-81. E desde então as distorções mercadológicas foram postas em prática. E já podemos ver os resultados hoje. Demonstrarei o erro, o porquê disso ser um erro e a solução. O que realmente está acontecendo? Quando se proíbe que pessoas pacíficas possam se defender usando armas de fogo, o que acontece? Pessoas agressivas usarão, como está acontecendo. Bandidos não deixaram de usar armas quando o Estado proibiu a utilização das mesmas. Traçando um paralelo com isso, quando o Estado proíbe pessoas pacíficas de utilizarem território natural para seus fins, não haverá mais incentivos para que essa área seja preservada e utilizada da melhor forma. Isto é, sempre que o Estado proíbe que indivíduos pacíficos utilizem suas propriedades privadas para seus fins, virão outros indivíduos que utilizarão sua propriedade privada irracionalmente. Por que está acontecendo isso? No capitalismo, apropriar-se da terra, segundo Locke, seria a superfície da terra que um homem trabalha. Planta, melhora, cultiva e da qual pode utilizar os produtos. Pode ser considerada sua propriedade. Posto isto, o indivíduo que se apropriasse da terra amazônica tenderia a usá-la da melhor maneira possível. Quando o indivíduo tem algum bem de capital, nesse caso a terra, ele vai tender a utilizá-lo da melhor forma que o traga maior lucro. Quando o ribeirinho, o índio ou o empresário apropriar, cercar e utilizar sua propriedade, ele vai poupar para que possa retirar dali o maior lucro possível. Aplicando a prática, se o empresário que tem uma empresa de papéis se apropria de uma determinada área, ele vai utilizar aquela área de forma a entender as demandas por seus insumos na produção de papéis. Ou seja, árvores. Ele vai utilizar as árvores e naturalmente vai replantá-las para que possa cada vez mais produzir mais papéis e lucrar mais. Se não o fizer, irá falir. E nenhum empresário desejaria isso. Poderíamos aplicar a todos os tipos de bens, mas ficaria muito extenso o artigo. Já no socialismo ou estatismo, quando o Estado proíbe criminosamente a propriedade privada, todos os incentivos listados anteriormente são invertidos. Agora, não há mais motivos para economizar e investir, nem utilizar racionalmente os recursos, isto é, a terra. Agora, os incentivos são de, assim como na democracia, depredar, utilizar o bem de capital em voga o mais rápido possível sem economizar racionalmente, causando a escassez do mesmo, ou seja, o aumento da taxa de preferência temporal. Aplicando a prática Agora, os exploradores tenderão a utilizar da pior maneira possível as terras amazônicas, queimando, desmatando de forma irracional, ou seja, sem reflorestar o que foi desmatado. O governo irá lutar contra isso. Mas, para que isso ocorra, terá que ocorrer um gasto imenso da parte dele, o que implica em aumento de impostos e ou inflação, o que o povo brasileiro já cansou de saber que é totalmente irracional. Logo, há uma impossibilidade prática de impedir que os depredadores acabem com a Amazônia. Se não fossem os depredadores, seria o próprio governo que acabaria com a Amazônia. Um exemplo prático foi a União Soviética. A contaminação do acidente de Chernobyl foi espalhada irregularmente, dependendo das condições meteorológicas. Muito material radioativo depositou-se em regiões montanhosas como os Alpes, as montanhas galesas e as terras altas da Escócia, onde o resfriamento adiabático causou chuvas radioativas. As manchas resultantes de contaminação eram frequentemente localizadas e os fluxos de água no solo contribuíam ainda mais para grandes variações na radioatividade em pequenas áreas. A Suécia e a Noruega também sofreram uma forte precipitação quando o ar contaminado colidiu com uma frente fria, o que provocou chuva. A bioacumulação da radioatividade em peixes resultou em concentrações que, em muitos casos, estavam significativamente acima dos níveis máximos de orientação para consumo. Os níveis máximos de orientação para o radioacásio nos peixes variam de país para país, mas são aproximadamente 1.000 BQ por quilo na União Europeia. No reservatório de Kiev, na Ucrânia, as concentrações nos peixes eram vários milhares de BQ por quilo durante os anos após o acidente. Em pequenos lagos fechados na Bielorússia e na região de Bryansk, na Rússia, as concentrações em várias espécies de peixes variaram de 100 a 60.000 BQ por quilo durante o período de 1990 a 1992. A contaminação dos peixes também causou preocupação de curto prazo em partes do Reino Unido e da Alemanha, e, a longo prazo, nas áreas afetadas da Ucrânia, Bielorússia e Rússia, bem como em partes da Escandinávia. Após o desastre, 4 km² de Floresta de Pinheiros, diretamente da direção do reator, tornaram-se marrom-avermelhados e morreram, ganhando o nome de Floresta Vermelha. Alguns animais nas áreas mais atingidas também morreram ou pararam de se reproduzir. A maioria dos animais domésticos foi removida da zona de exclusão, mas os cavalos deixados em uma ilha no rio Pripyat, a 6 km da usina, morreram quando suas glândulas tireoides foram destruídas por doses de radiação de 150 a 200 SV. Isso tudo demonstra como o Estado é incapaz de cuidar de qualquer coisa, principalmente o meio ambiente. Por que os políticos amam o desmatamento? Quem compõe o Estado são políticos. Eles proíbem ou permitem. Eles são os culpados por toda a desgraça acontecida na Amazônia. Eles vão sempre gostar do desmatamento, pois é uma ótima narrativa para eles se elegerem e ganharem dinheiro. Eles sempre serão os beneficiados em toda essa gigante narrativa. Ninguém mais, nem os indivíduos pacíficos, nem a Floresta Amazônica. Os indivíduos não irão enriquecer e a Floresta Amazônica irá ser destruída. O que deve ser feito? Devemos imediatamente espalhar essa ideia, para que cada vez mais o Estado perca sua legitimidade perante a população. Com isso, instituir o respeito absoluto à propriedade privada, para que a Amazônia possa continuar de pé. Por enquanto, paremos de legitimar políticos. Defendamos essa ideia intransigentemente. Não deixemos que os políticos usem essa narrativa para aumentar impostos, inflacionar a moeda e aumentar o controle sobre nós. Já que o Estado não consegue fazer a guarda da Amazônia, façamos nós. Defendam suas propriedades. Comprem e apropriem propriedades da Amazônia. E as defendam. Apenas essa é a solução para o desmatamento irracional da Floresta Amazônica. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. E cara, se tiver condições, faça uma contribuição para o canal 1 realito, 2 realitos, 5 realitos. Já vai fazer muita diferença com o meu trabalho aqui. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.